Gente, o negócio é o seguinte, hein? Presta bem atenção nesse vídeo no que eu vou falar, hein? Tá aí uns bolsonaristas divulgando aí um vídeo que é tudo mentira e falsidade ideológica por parte dos bolsonaristas, que Lula tinha proibido doação pro Rio Grande do Sul. Isso é uma falsa, é mentira, não é verdadeira, porque ontem Geraldo, o vice-presidente, esteve no Rio Grande do Sul com sua equipe de ministro e vai contribuir o máximo possível o que for necessário pra ajudar as enchentes, os estragos que aconteceu no Rio Grande do Sul. Independente de partida, independente de política, perante a Deus, nós somos todos iguais, não tem diferença, somos todos filhos de Deus. Então esses falsos bolsonaristas aí estão aí mentindo com essa falsidade ideológica, poluindo as redes sociais e falando essa mentira. É mentira, não é verdadeira essa história, independente de política, todos nós somos filhos de Deus e precisa de... Seja no Nordeste, seja no Centro-Oeste, seja no Sudeste, seja no Norte, seja onde que for. Então isso aí é coisa desses bolsonaristas, doente mental, sem moral, sem capacidade, sem cultura, sem conteúdo pra produzir vidro, estão inventando essas falsas mentiras aí que o presidente Lula tinha proibido as doações pro Rio Grande do Sul. Fica bem claro, é tudo mentira. Eu sei que o povo brasileiro acredita e confia no presidente Lula e não precisa estar divulgando essas mentiras, essas falsidades ideológicas. Ok? Dá um like, compartilha e comenta pra obter mais informação a respeito dessas falsas mentiras desses bolsonaristas. Lambução aqui de olho na notícia, hein? Estamos juntos.